Iniciou aqui no município de Rolim de Moura a entrega dos kits de merenda escolar nas escolas municipais. São kits com arroz, bolacha, enfim, é um kit completo para as crianças que fazem parte da educação municipal. A gente vai conversar com o Edson Bavaresto, que é chefe de gabinete, para falar um pouco mais dessa ação aqui no município. Edson, um kit que veio para somar, que veio para trazer para essas crianças o que elas estão precisando. Elas tinham na escola e hoje elas vão ter em casa. Como não está tendo as aulas, a gente achou por bem fazer esse trabalho. A Cleide fez esse trabalho muito bem desenvolvido, não é cesta, é um kit, né? Arroz, tem até carne, frango, show de bola. E cada criança matriculada vai receber a sua. Se uma casa tiver três crianças matriculadas, ela vai receber três cestas. E uma coisa bonita que eu acabei de saber, a secretária acabou de me dizer, alguns pais que não precisam estão doando essas cestas para famílias carentes. Eu acho que a consciência é muito bonita e esse povo nosso só dá orgulho para a gente. Hoje, mais ou menos, quantas crianças o município tem estudando nas escolas municipais, Edson? Em torno de 5.300, é isso? 5.300 alunos municipais que fazem parte da nossa rede municipal de educação. Então, são 5.000 famílias que serão beneficiadas diretamente. A população de Rolim de Moura muito nos orgulha, principalmente nesses atos, porque nós temos muitas crianças carentes, muitas famílias que necessitam desse kit e os pais vêm, estão assinando e abrindo mão para esses kits serem repassados para realmente quem precisa. E isso é muito importante. Essa é a primeira etapa dessa entrega desses kits de merenda aqui no município? Sim, o município a gente vai fazer nessa primeira agora e outra em dezembro, em duas etapas. Um dos pedidos do nosso prefeito Aldo é que tenha qualidade, né? Então, não só a quantidade, mas a gente prezou muito por essa qualidade. Então, nós temos aí pacote de arroz de 5 quilos, temos mamão, banana, batata, temos bolacha, macarrão, temos o leite e temos também 1 quilo de frango. E tudo isso teve um cuidado, né? Na semana anterior, a gente estava fazendo as entregas, já tendo esse cuidado de entregar realmente as coisas com qualidade, de acordo com o que o cidadão merece. Se fosse para somar, qual seria o valor desse kit, Cleide? Então, por aluno hoje é 36 centavos por dia. E somando os seis meses que a gente juntou um semestre para estar entregando esse kit, deu um kit no valor de 57 reais para cada criança. Todos terão direito ao kit. Os pais estão muito felizes ao receber esse kit, né? Porque é um kit que veio a somar, porque muitas pais passam necessidade realmente. Hoje a gente sabe que a renda financeira dos nossos pais não é tão alta. Tem alguns que têm uma renda boa, né? E eles vão estar doando para aqueles que precisam. Hoje mesmo nós já tivemos essa doação. O pai falou que não tem necessidade do kit. Ele já repassou para a gente estar passando para uma criança que tenha mais necessidade do que eles. Então, os pais estão muito felizes e já agradeceram no decorrer da semana. E nós organizamos hoje pela manhã as turmas do segundo ano, hoje à tarde as turmas do pré e amanhã cedo, quarta-feira, as turmas do primeiro ano. Então, para não ter aglomeração, tudo dentro da norma que os decretos oferecem, né? Temos álcool em gel, o pessoal está passando. Se alguém chegar sem máscara, temos máscara também para oferecer. E os nossos funcionários estão todos com máscara, com luvas. Aproximadamente quantas crianças aqui do balão vão ser beneficiadas, Ana? Hoje 610. Nós temos 613, mas como os pais já falaram que ele estava doando, então nós vamos entregar 610 kits.